Para nós, cristãos, não é um feriado prolongado, mas de fato é o momento de nós rever a nossa fé, fazer um exame de consciência, porque aquele que nos deu a vida foi aquele também que foi para a cruz para nos libertar do pecado da morte. Então você participe conosco da programação na Catedral e também nas diversas paróquias aqui de Parintins que você costuma participar assiduamente desse Tríodo Pascal. É como se fosse uma única celebração em três dias. Então participe conosco. Na Catedral teremos a celebração da Instituição da Eucaristia e Lava Peste na quinta-feira às 19h. Também teremos na sexta-feira um dia de muita oração. Começa às 6h da manhã com a Via Sacra para os adultos. Depois às 7h30 aqui na Catedral a Via Sacra para as crianças. Em São Benedito às 8h da manhã também a Via Sacra para as crianças. E teremos ainda a Via Sacra de Ocesana, que é a Via Sacra da Juventude, que esse ano sai lá da Igreja de Serra da Família no bairro da União. E você pode participar levando um quilo de alimento não perecível como gesto concreto da campanha fraternidade desse ano que fala sobre a fome. E no Sábado Santo nós temos o grande dia, que é a Vigília Pascal, a celebração mãe da nossa igreja. Você que venha participar conosco, traga uma vela para renovar a sua fé. A celebração será às 20h aqui na Catedral. Mas também, ainda voltando à Sexta-feira Santa, teremos aqui na Catedral às 17h a celebração da paixão do Senhor, seguida da procissão do Senhor morto até a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Participe conosco de forma muito devota a este momento, para que possamos renovar a nossa fé. E assim também, junto com Jesus, trilharmos neste caminho pascal a partir da sua ressurreição.